É uma associação que dedica, que realiza a maior parte das suas atividades fora do espaço português. O Encontro Internacional sobre Políticas de Intercâmbio aconteceu no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Temos jovens com vontade, tanto na música, no teatro, na dança, que querem levar a nossa cultura para além de fronteiras. A ESEC promoveu um workshop sobre vídeo de alta definição. Uma atividade bastante positiva, bastante importante. Falava-se muito da regionalização das televisões. As televisões regionais acabaram por realmente aparecer, mas no canal diferente. Ou seja, acabaram por aparecer na internet porque é um canal muito mais barato. Clóvis Levy, docente na ESEC, lançou O Beco do Pânico, um livro que discute a liberdade da expressão sexual. Surgiu na minha cabeça a primeira página, que é, na verdade, a criança que chega em casa feliz, excitada, e a mãe fala, o que houve, meu filho, você está tão feliz. Ele fala, mãe, dei meu primeiro beijo na boca. Aí ela fala, é, e tal, e como é o nome dela? Ricardo, mãe. E acaba a página. O Dia Mundial da Luta contra a SIDA foi marcado pelo Centro de Aconselhamento e Orientação de Jovens de Coimbra com desfile pelas ruas da cidade. É gratificante a luta que se desempenha, a luta que se faz. Não são gratificantes os resultados que se obtêm, na medida em que continuamos num país que não acorda para estes problemas de uma maneira válida e importante. Continua-se a discutir a educação para a sexualidade, o que é um erro. Os pais continuam a não perceber que a educação para a sexualidade diminui o risco dos jovens terem DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez não desejada. A intervenção a nível dos nichos de grande risco, falo dos toxicodependentes, falo dos sem-abrigo, falo dos imigrantes, dos presos. Vemos uma falência total do Programa Nacional de Luta contra a SIDA. Legenda Adriana Zanotto